Está caído o Marcelinho para a Iba, preocupação do esporte, a bola é tocada para fora, para atendimento ao camisa 10 do esporte. Você está vendo mais uma vez o lance. Souza foi para o chão. O Silo Herrembra tem sido o melhor jogador do Nautico na partida, em todas as participações dele ele conseguiu criar alguma situação de gol. Aí o lance que o Marcelinho reclamou foi esse aí. Bateram no rosto do Marcelinho. Pode ter atingido o dente ali do Marcelinho, né? E Eric Bandeira, o assistente, conversa com o Nielson Nogueira Dias, que é um dos árbitros reservas. Aquela pancada ali. Olha aí de novo. Pegou a bola e o dente voou, amigo. No detalhe aí, o dente de Marcelinho voou. Perdeu um dente o Marcelinho para a Iba. Aconteceu no ano passado também, né? Também teve um problema, perdeu um dos dentes aqui no jogo do esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro. Essa pancada agora, essa bola no rosto. A gente só viu... O dente do Marcelinho saiu voando. Terlei!